Se você olhar pra mim vai sentir que o tempo não passou Tanto assim, se você olhar pra mim vai sentir que o tempo não passou O sol que aquece o corpo sem queimar uma misa de paz Voz do mar a sussurrar a onda que levou outro dia logo atrás Quando você voltar aqui aliviará a saudade de te amar E há quem diga que não há nada pra ver